Connect. Então, o que é o Direct Connect? O Direct Connect é uma solução de serviço em nuvem que facilita o estabelecimento de uma conexão de rede dedicada de suas instalações, ou seja, de seu data center ou de seu escritório com a AWS. Usando a AWS Direct Connect, você pode estabelecer conectividade privada entre a AWS e o ambiente de seu data center, escritório ou colocation, que são aluguéis de cages ou de jaulas dentro de um data center, que em muitos casos pode reduzir os custos de rede e aumentar o rendimento da largura de banda, além de fornecer uma experiência de rede mais consistente do que as conexões baseadas em internet. Então, basicamente, é como se a gente estivesse na linha pontilhada, a AWS, com suas VPCs pública e privada, e a gente tivesse as duas caixas do meio, né, são as localizações que a gente pode ter o Direct Connect, e ao lado direito a gente tem aí cliente, né, que pode ser a gente, né, com uma localização de escritório ou de algum lugar específico. Então a gente tem aí a cage, né, o armário, essa linha pontilhada em vermelho, e dentro dele a gente tem o nosso router, né, o roteador. E do outro lado a gente pode ter ou não também um cliente ou um parceiro, que a gente pode não ter no nosso colocation, ou no nosso ponto um armário dedicado, então a gente pode recorrer também a um parceiro ou um cliente. E lá no canto a gente tem o nosso roteador cliente, né, então o roteador cliente que é o nosso objetivo. Então a gente tem aí um link cliente provedor, né, da nossa aba cliente, né, aqui do nosso canto direito, que ele conecta diretamente com o Direct Connect, né, com essa localização, com esse endpoint. E a partir daí do Direct Connect, que tem o backbone da AWS conectado diretamente, realmente, né, fisicamente com a AWS. E aí, entre a AWS a gente tem a conexão Direct Connect, aí com o nosso roteador, e aí a gente tem uma conexão, uma X-Connection, né, é uma crossover, né, entre o AWS Cage e o parceiro ou cliente, ou seja, uma conexão também direta. E depois disso a gente tem a última milha, né, que é o Last Mile, que é entre esse cliente parceiro e a gente, né, que seria o roteador cliente. E a partir dele que a gente vem, né, através de todo esse caminho aqui azul escuro, e conecta ou com a nossa VPC pública ou com a nossa VPC privada. Então, basicamente, é esse o caminho que é percorrido pelo Direct Connect. Aí algumas dicas, né, o Direct Connect, ele conecta diretamente o seu data center com a AWS, ele é útil para carga de trabalho de alto rendimento, ou seja, que tem muito tráfego de rede, ou se você precisar de uma conexão segura, estável e confiável.